Os ferimentos graves do deputado da AFD, a alternativa para a Alemanha, são inegáveis, mas as causas do ataque ainda estão por determinar. Imagens captadas por câmaras na rua mostram Frank Magnitz a cair após ter sido agredido com um cotovelo. O político de extrema-direita diz não se lembrar do que aconteceu. Eu queria ir para o meu carro. Tinha estacionado o carro na garagem do teatro e obviamente podia aceder à garagem de diferentes maneiras, mas o caminho mais curto ou mais confortável é pelo pátio do Teatro Götter. E eu fui por aí. Em declarações à imprensa, o partido de Frank Magnitz disse que o deputado tinha sido espancado com um pedaço de madeira e que as agressões teriam motivações políticas. Agressões que terão terminado graças à intervenção de um trabalhador no local, a única testemunha do ataque. Ele disse-me que enquanto passava por ele, viu três pessoas na esquina e achou-as suspeitas porque usavam camisolas com capuz muito puxadas para baixo e lenços à volta do pescoço muito para cima de forma a não se poder reconhecê-los. E era muito evidente que corriam atrás de mim. As autoridades não excluíram para já qualquer possibilidade, mas ainda com a investigação a decorrer, negam ter provas de que Magnitz tenha sido pontapeado enquanto estava no chão, tal como o partido tinha alegado. O deputado da AFD já admitiu que tudo poderá não ter passado de um assalto que correu mal.